O Mais Emprego Ceará prevê a contratação de 20 mil trabalhadores e como incentivo às empresas, metade do salário vai ser paga pelo governo do estado no período de até 180 dias. O programa deve gerar emprego, renda e oportunidades, além de reduzir o impacto socioeconômico causado pela pandemia da Covid-19. Essa é uma ação importante do estado para estimular a economia e gerar emprego para a população cearense. Isso tem sido um esforço do estado, não só quando faz o investimento público das obras, que gera emprego, quando lança os concursos públicos, quando cria o Ceará Cred, que é um financiamento direto para os empreendedores cearense. Mas esse programa Mais Emprego Ceará, nós vamos gerar 20 mil novos postos de trabalho com carteira assinada, de forma imediata, no setor de serviços e comércio do estado do Ceará, que foram setores bastante afetados durante essa pandemia. A iniciativa vai beneficiar principalmente empreendedores individuais, micro e pequenas empresas e empresas que contratem profissionais formados nas escolas de ensino profissional, além de estabelecimentos nos setores de eventos e alimentação fora do lar. É uma ação que vai trazer com certeza uma fomentação de negócios novos e de aumento de emprego para a população que também foi atingida por esse desemprego todo. Então eu vejo como um marco, um início e uma mensagem também ao empreendedor do Ceará de investimento nesse setor. Eu acho que é uma sinalização, não é só um apoio financeiro, um apoio na geração de emprego, é uma sinalização também de que as coisas estão voltando mais do normal. É claro que com muitos cuidados ainda, a gente tem que trabalhar com essa pandemia, mas sinaliza um importante investimento do governo do estado de confiança no nosso setor, no setor de alimentação fora do lar. E nós temos agora que gerar mais emprego, gerar novos negócios e reconstruir a economia do Ceará.